O meu nome é Cindy Barardo, eu sou uma communicator, uma connector e uma doer. Sou luso-americana, daí eu escolher três palavras em inglês para me definir, obviamente adoro comunicar, sou uma conectora no sentido em que adoro networking, adoro pessoas, adoro ajudar pessoas e quando eu não consigo ajudar, certamente encaminho-as para alguém que consiga ajudar. E depois sou uma doer no sentido em que sou uma fazora, não sou muito fã do perfeccionismo, até porque o meu perfeito pode não ser o perfeito dos outros, e acredito que o melhor que nós temos a fazer é lançar as nossas ideias para o universo, concretizar. Eu costumo usar muito uma frase que é Dream big, set a goal and take action. E, portanto, às vezes nós perdemos muito tempo aqui com preciosismos e depois olhamos para o lado e alguém roubou-nos a ideia. Portanto, aí é que daí eu escolher a palavra fazedora, porque realmente acredito que temos é que lançar para o universo e depois mais para a frente podemos ir melhorando. Relativamente àquilo que eu faço profissionalmente de formação, sou jornalista, tirei o curso de comunicação social no Politécnico de Setúbal com a vertente de jornalismo. Na altura eu já sabia que queria fazer televisão. Curiosamente não fui para Lisboa, porque tenho uma irmã mais velha que já estudava em Lisboa e eu queria ter a minha própria experiência académica. Portanto, pensei, ok, o mais longe possível de Lisboa, para que eu não tenha que morar com ela, mas suficientemente perto para que mais tarde eu possa estagiar em televisão. Fiz outros estágios antes de fazer estágio em televisão, mas realmente eu sabia que queria ir para a SIC. A SIC é uma paixão. Na altura, quando apareceu, era a televisão em movimento, era a disrupção, era a novidade, e eu identificava-me muito com a SIC. O meu percurso na SIC começa com estágio em várias áreas. Primeiro estagiei na redação, depois da redação foi no início da SIC Notícias. Eu queria muito ir para a SIC Notícias. Não fui para a SIC Notícias, mas mais tarde fui para a SIC Gold, que já não existe. Fiz ali um percurso de estágios. Na altura não havia período máximo para os estágios. Hoje em dia, não sei se são seis meses, mas na altura não havia. E, portanto, fui ali um bocadinho os canais temáticos à medida que eles foram surgindo. E fora isso, sem ser na SIC, fiz um estágio na BBC em Londres, antes de ir para a SIC. Foi também um bocadinho como abriu portas para conseguir um estágio na SIC, uma vez que o Politécnico, na altura, não tinha protocolo. E depois também fiz um estágio onde acabei por trabalhar nos Estados Unidos, numa televisão da comunidade portuguesa em Newark. Ainda dentro de um percurso de SIC, já lá vão entre estágios e contratos uns 20 anos. Fiz desde assistente de diretores, ou seja, parte de secretariado, fiz produção de programas, fiz coordenação de equipas na redação, que era uma verdadeira dor de cabeça ter que gerir os horários dos jornalistas por editorias e por edições de jornais. Lembro-me perfeitamente, na altura, morava em Miraflores, que era ótimo, que era portíssimo da SIC, na altura em Carnachid, e de receber telefonemas às duas e às três de manhã de duplas de pivôs que entravam às seis da manhã com um deles a dizer, estou doente, não posso ir. E eu pensava, meu Deus, quem é que eu vou acordar a esta hora? E, portanto, nessa altura, acho que consegui resolver bem as coisas, porque eu era miúda, dou-me bem com toda a gente, e, portanto, fazia o meu choradinho, e como gostavam de mim, tínhamos empatia, facilitar uma vida. Depois tive alguns anos no jornalismo, mais na parte da música, lá está. A minha carreira sempre foi determinada por esta minha vantagem de ser luso-americana e ser nativa de inglês, portanto, durante alguns anos estive num programa de música, também já extinto, da SIC Notícias, que era o Música do Mundo. Entrevistava todas as bandas, artistas, grupos internacionais que vinham a Portugal para os festivais, e não só, durante também todas as outras épocas que não são de pico, não é? Fiz isso durante alguns anos, e paralelamente fazia também, era repórter, entrevistava também as bandas nos festivais de verão. Pronto, isto, a certa altura da vida, como em tudo, adversidades que vem, que nos aparecem pelo caminho, acabam por se tornarem em oportunidades. Eu ainda estava na área da música quando decidi ser mãe solteira, o meu filho tinha um ano, eu não tinha suporte de rede familiar em Lisboa, e, portanto, tive que decidir se ficava na SIC, o que é que haveria ou não de fazer, e surgiu uma oportunidade de ir para um novo departamento, um departamento de venda de conteúdos de televisão, que não existia na altura nas televisões portuguesas, nem na TVI, nem na RTP, ou se acontecia era de forma muito pontual, ou seja, não havia mesmo departamentos de venda de conteúdos, havia equipas de compras que iam aos mercados de televisão internacional comprar formatos, ou então conteúdos de filmes, séries, obviamente já em lata, para emitir nas televisões portuguesas, mas não havia ninguém de vendas. Então, pronto, eu embarquei nessa altura, não tinha, nessa aventura, na altura, não tinha formação comercial, mas eles precisavam de alguém que falasse bem inglês, e lá está, eu acho que uma pessoa, quando está em vendas, antes de mais, antes de vender um produto, nós temos que estabelecer uma relação com pessoas, porque, ok, é B2B, B2C, mas antes disso é person to person, e eu sou daquelas pessoas que comigo não há silêncios estranhos, porque eu gosto muito de falar, e gosto de fazer perguntas, gosto de acreditar que qualquer pessoa que se cruze no nosso caminho tem alguma coisa em comum connosco, sei lá, seja o número de filhos, seja a data de nascimento, o tipo de música que houve, coisas tão banais, que de repente nós encontramos um ponto em comum com aquela pessoa, em que podemos estabelecer uma relação. Eu costumo dizer, if people like you, they'll talk to you. If people trust you, they'll build a relationship. And relationships turn into business. E muitas vezes, eu na venda de conteúdos, o nosso catálogo é maioritariamente novelas portuguesas, portuguesas, da SIC. Não é fácil vender telenovelas portuguesas que têm 300 e tal episódios para o mundo. Não estamos a vender um produto como um iPhone ou uma Coca-Cola que toda a gente quer. Foi muito difícil, ainda por cima com o mercado da América Latina na venda de novelas é muitíssimo forte, e nós estávamos a concorrer diretamente com a Globo, por causa da língua portuguesa, sendo que eles já estavam bem estabelecidos no mercado. Mas, no entanto, como em tudo na vida, eu gosto de pensar que, às vezes, o produto que nós estamos a vender é secundário. Às vezes, a pessoa que nós somos é o mais importante. E aí, lá está. Se calhar também um bocadinho no meu background de jornalista, de estar habituada a fazer perguntas, a ouvir pessoas, a ouvir pessoas e saber escutá-las, as pessoas gostam que nós lhes demos importância, e, portanto, se nós estivermos com atenção aquilo que a pessoa está a dizer, se conseguirmos apanhar ali algumas palavras-chave, e no nosso discurso de resposta utilizar essas keywords, a pessoa vai perceber, ok, nós estamos na mesma onda. Eu acho isso muito importante. Estive, então, dez anos a vender conteúdos, novelas, para o mundo, ir a mercados internacionais, Cannes, América Latina, Europa, por aí fora, e chegou uma altura que eu achei que já tinha aprendido tudo e que precisava de evoluir. E a minha evolução, a minha urgência e necessidade em transformar-me profissionalmente teve que ver com os meus filhos. Tenho dois filhos, com 13 e com 5 anos, e comecei a ver a forma como os meus filhos consumiam conteúdos. E cheguei à conclusão que eu estava completamente desatualizada. Porquê? Porque eu tirei um curso há mais de 20 anos, onde me diziam que se eu tivesse que fazer 50 takes para um ficar bom, que fizesse os 50 takes e de repente eu vejo o meu filho com 13 anos a sacar do telemóvel e a fazer um live para o Facebook, para o Instagram, para o que seja, com uma naturalidade e uma despreocupação, que eu comecei a perceber que eu tinha que desconstruir tudo aquilo que eu aprendi. A nova televisão tem que ver também com as alterações demográficas, não é? Até porque aquilo que é dado a escolher ao público tem que ver também com as faixas etárias, com as pessoas que vêem, não é? Porque se nós pensarmos que não sei quanto mais tempo vai durar, por exemplo, a popularidade de um conteúdo de prime time como as novelas daqui a 10 anos, porque, quer dizer, quem consome as novelas são sobretudo, não sei, eu vejo pelo grupo study que eu tenho na minha família, eu vejo que as minhas tias e as minhas avós é que gostam de ver as novelas, obviamente eu ainda vejo as novelas porque volta na volta os meus colegas pedem-me para traduzir uma sinopse para inglês e eu tenho que estar minimamente contextualizada, portanto volta na volta eu vou deitando um olho também aos nossos conteúdos, mas não sei se as novelas farão sentido e se continuarão a estar no slot horário em questão daqui a 10 anos e portanto nós temos que pensar que neste momento a forma como as pessoas consomem conteúdos tem que ver com as idades, ou seja, se eu pensar que a terceira idade quer ver conteúdos que tenham que ver mais com sei lá, nem sei dizer esta palavra em português, o escapism, ou seja, fugir um bocadinho à realidade porque estamos a falar de pessoas, sobretudo a população idosa, que não sai de casa, que estão sozinhos, que querem companhia, que querem esquecer-se que estão sozinhos em casa, ou que estão com dores, ou que estão com uma saúde debilitada e portanto os conteúdos do daytime, não é? que sobretudo estes talk shows da manhã e da tarde estão mais segmentados em termos de conteúdos para esse tipo de consumidores, de pessoas mais idosas, não é? Eu acho que lá está, eu vejo a evolução de acordo com as idades das pessoas, porque se nós formos pensar que os jovens hoje em dia, porquê que os jovens não veem tanta televisão ou veem pouquíssima televisão? Porque é uma geração que está habituada à gratificação instantânea, não é? Estamos a falar de uma população que são nativos a outras ferramentas que nós não tivemos acesso, que não crescemos com elas, não é? Assim como, por exemplo, os nossos avós não cresceram com televisão, nós também não crescemos com telemóveis e de repente nós vemos esta geração mais nova é uma geração muito de reações instantâneas, ou seja, nós vemos, eu vejo pelos meus sobrinhos, vejo pelos meus filhos, quando eles publicam alguma coisa nas redes sociais, seja um texto, seja uma fotografia, seja um vídeo, eles ficam logo à espera de ver a quantidade de reações imediatas, seja as reações de clique rápido, seja alguma coisa, um comentário escrito, e eu já dei por mim a ver, por exemplo, o meu próprio filho a pagar uma publicação porque no ver dele não teve reações imediatas e portanto não era bom, ou seja, eles também não são muito pacientes. Eu lembro-me, por exemplo, e até gostava de dar este exemplo, lá está, outra coisa que difere da população, da audiência mais velha, adultos e idosos para os mais jovens, é que os mais jovens consomem conteúdos de todo o mundo, em todas as línguas, não quer dizer que nós não o fazíamos também, aliás, acho que já tive esta conversa contigo, João, uma das coisas que eu ainda não tinha pensado e que apercebi-me cada vez mais ao vender as novelas, é que em Portugal a maior parte das pessoas fala bem inglês e percebe uma ou outra coisa de outras línguas porque nós, como país pobre, legendamos tudo, não é? Basta ir a Espanha, Itália, França, Alemanha, eles dobram tudo. Isso é uma vantagem para os portugueses que facilmente têm o ouvido treinado e têm o vocabulário de outras línguas. Mas voltando aqui outra vez à população mais jovem, aos consumidores mais jovens que ouvem conteúdos em todas as línguas, é porque eles querem ter o conteúdo imediatamente. E eu vou-te dar um exemplo, tu também tens uma filha, bebê, a minha filha, sei lá, quando tinha dois, três anos, gostava muito de ver a macha e o urso. E às tantas, nós dávamos por ela a ver a macha e o urso em russo, em brasileiro, em francês, em alemão, e ela não queria saber em que língua é que estava, porque ela queria ver a macha e o urso e, portanto, para ela era completamente indiferente em que língua é que estava. Outra coisa interessante que nós também descobrimos com ela, ela, pronto, lá está, o meu filho, o mais velho, com a idade dela, nós não lhe passávamos um telemóvel ou um tablet para a mão para ele se entreter, com ela, sim, os tempos mudaram e eu lembro uma primeira vez em que prestei atenção, estávamos num jantar com amigos e eu pus-lhe o telemóvel à frente, com os bonequinhos ou vídeos que ela queria ver e pus-lhe o telefone na horizontal e ela punha na vertical e eu punha na horizontal e ela punha na vertical e eu não estava sentada ao lado dela e quando me sentei ao lado dela percebi que, ao contrário de mim, que queria ver o conteúdo em cheio, porque sempre me habituei a ver o conteúdo em cheio, para ela era muito mais importante ver o que é que ela podia ver a seguir, ou seja, a listagem que vinha por baixo da janela do conteúdo com o ecrã do telemóvel na vertical permitia-lhe já antecipar o que é que ela poderia vir a seguir, portanto, ela via aquele conteúdo, aguentava ali os segundos ou os minutos que fosse necessário, mas ao mesmo tempo estava a fazer um scroll para ver o que é que viria a seguir e isto é interessante perceber, lá está, a demografia tem muito que ver com a evolução e com a transformação digital dos médias a que nós ainda chamamos de tradicionais. Eu acho que, neste momento, a SIC sempre foi disruptiva, penso que a SIC sempre teve um passo à frente, a SIC soube muito bem ou teve pessoas dentro da organização que souberam olhar para fora, primeiramente olhar para fora, observar, ver o que é que os outros andavam a fazer, o que é que resultava ou não. Eu acho que, obviamente, a maior parte das pessoas se lembram do início da SIC, quer dizer, com todos os programas, alguns programas que eram produzidos pelo Ediberto Lima, que trouxe muitas ideias do Brasil, quer dizer, eu lembro-me a primeira vez de ver o Big Show SIC, aquilo, para muita gente, era altamente chocante, sobretudo, as bailarinas do João Baião, da forma como elas se apresentavam, não é? As pessoas ficavam todas muito boquiabertas e muito espantadas. E não tem só que ver com os conteúdos, mas também a cenografia. Nós vínhamos de uma televisão um bocadinho institucional, a RTP1 e a RTP2, não quero dizer que não tinham cor, aliás, a minha primeira memória da televisão em Portugal, sendo que eu vi morar para Portugal no início da minha adolescência, e, portanto, eu não me lembro nos Estados Unidos nunca de ver televisão a preto e branco, aliás, eu quando vim dos Estados Unidos para Portugal, eu nos Estados Unidos já tinha televisão a cabo com mais de 100 canais e, de repente, chega aqui RTP1, RTP2, sendo que a televisão da minha casa tinha uma película azul, tipo um cellophane azul, não sei se mais alguém se recorda disto, mas os meus avós tinham isso, ainda não consigo perceber porquê, ainda nunca questionei, mas isto voltando à SIC, a SIC foi muito disruptiva e eu acho que a SIC soube escolher para a sua equipa e para a sua família as pessoas certas que souberam ir procurar fora aquilo que podiam adaptar para o cenário e panorama nacional. Ainda hoje continuam a fazer isso, não é? Porque, de repente, tu olhas e vês uma plataforma como o Advance, que está com o esportes e com o gaming, tens a Opto com uma Over the Top, uma OTT, que está a ter excelentes resultados e que está com conteúdos premium, não é? Feitos exclusivos só mesmo para aquela plataforma. E lá está, eu acho que é saber ver o que os outros estão a fazer, perceber também a reação das audiências, obviamente, eu acho que não se pode falar agora genericamente no local. Eu há pouco tempo num Web Summit vi uma talk de um senhor da Netflix, não era o CEO da Netflix, não me lembro do nome dele, mas ele falava de uma coisa que eu acho super importante que é, hoje em dia, nós temos que pensar global, ou seja, podemos pensar local, mas um local global e como é que isto se faz? Isto faz-se com o storytelling e para mim o storytelling é nada mais, nada menos do que memória coletiva, não é? Alguma coisa que todos nós temos em comum e portanto eu acho que neste momento nós continuamos a fazer isso dentro do universo que é olhar para fora, ver o que é que os outros estão a fazer e tentar perceber de que forma é que nós podemos trazer isso para nós, para o público português e não só, porque nós não nos podemos esquecer que, lá está, nós chegamos ao mundo através da SICA internacional, que está presente em imensos países, nem sei dizer quantos, mas também temos que pensar que lá está, a SICA ainda tem este departamento de venda de conteúdos que facilmente pode vender os conteúdos quer do nosso canal generalista, quer dos canais temáticos, quer conteúdos que estejam no óbito, para outros países e vendê-los não só como lata, ou seja, como ready-made, mas vender também para a adaptação local, ou seja, vender o guião, porque há muitas pessoas que não têm essa noção, eu própria também não tinha, não fazia a menor ideia que séries como, sei lá, a Floribela, o Médico de Família, o Camilo e Filhos, eu não fazia a menor ideia que aquilo eram adaptações de formatos britânicos ou argentinos ou o que seja, eu para mim aquilo era português, não é? E assim como a SIC comprou esses formatos de ficção para adaptação, nós na SIC também vendemos, seja conteúdos de ficção, novelas, séries, podemos vender esses conceitos para adaptação internacional, local, em cada um dos países. Portanto, eu acho que, penso que a SIC está a fazer um bom trabalho. Obviamente, é difícil ou eu acho que continua a ser difícil perceber como é que nós vamos fazer conteúdos exclusivos para o digital. Nós, neste momento, daquilo que eu vejo e não é especificamente a minha área, mas daquilo que eu vejo, o que nós temos nas nossas plataformas digitais e redes sociais, é um bocadinho snackable daquilo que dá nos vários canais e é difícil ainda fazer conteúdos nativos para o digital. Vamos fazendo, nós já experimentámos várias formas diferentes de o fazer, mas lá está, vai-se por tentativa e erro e acho que aí é que nós vamos crescendo e aprendendo o caminho certo e a fórmula do sucesso, mas é uma adaptação constante. Eu, neste momento, sou a produtora editorial do Estúdio Digital e o Estúdio Digital faz parte do Ateliê Empresa e vou explicar. O Ateliê Empresa acaba por ser, digamos, como que uma produtora interna de conteúdos, uma fábrica de conteúdos para fora da SIC, ou seja, o grupo empresa percebeu que muitos clientes da SIC tinham necessidade em fazer conteúdos, fosse de vídeo, fosse conteúdos de print e nós tínhamos o know-how, tínhamos os recursos humanos, tínhamos o material, tínhamos tudo e então este departamento ou esta Ateliê Empresa existe mais coisa, menos coisa, há um ano, se calhar nem tanto, em que nós temos aqui duas áreas distintas. Temos uma área de print que trabalha aquelas revistas institucionais e também faz desenvolvimento de sites para clientes externos e depois temos a parte de vídeo que é a parte em que eu trabalho e sou produtora e editorial em que basicamente nós fazemos três, quatro tipos de conteúdo, ou seja, nós fazemos publicidade, fazemos vídeo institucionais, fazemos outros vídeos que são um bocadinho mais na base do storytelling e desde que começou a pandemia nós já o fazíamos mas nós de repente rebentámos a escala no que toca a fazer eventos digitais. Nós fazemos muitos, muitos, muitos eventos digitais. Olha, relativamente ao papel as pessoas neste momento consomem os conteúdos muito on the go e portanto eu acho que quer o papel quer a área de print quer os conteúdos de vídeo quer um parecer ou pelo menos isto é a forma como eu vejo as coisas eu falo daquilo que é a minha experiência e aquilo que eu própria me encontro a fazer de momento sobretudo numa altura em que nós estamos a passar por uma pandemia que estamos confinados ela é trabalho que temos os nossos filhos em casa ainda temos as tarefas domésticas ainda queremos um bocadinho de tempo para nós eu acho que a voz vem ganhar um papel cada vez mais forte ou seja só uns anos atrás com o surgimento da televisão achava-se que video kill the radio star não é? eu acho que já não é assim eu acho que a voz é super importante porque nós lá está podemos fazer podemos otimizar o nosso tempo eu vou-te dar um exemplo João agora não mas antes da pandemia eu moro na margem sul assim que em Passo de Tarcos eu demorava seguramente uma hora a atravessar a ponte eu adoro música mas de repente já estava farta de ouvir a mesma playlist na rádio e já estava farta da minha própria playlist no meu Spotify e de repente eu posso-te dizer que o meu carro tornou-se literalmente numa universidade porque eu dei por mim todos os dias a ouvir podcasts todos os dias a aprender coisas novas ainda bem que eu estava de vez em quando parado no trânsito porque ia tirando umas notas de coisas interessantes que eu ia ouvindo não só ideias mas como também referências a outros podcasts a outros autores livros que eu devia ler pessoas que eu devia de seguir dentro da minha área de interesses e voltando à tua pergunta eu acho que o Expresso está a fazer um bom trabalho reinventando-se por exemplo com podcasts há muitos jornalistas do Expresso que cada vez mais têm o seu próprio podcast obviamente com a marca Expresso e também estão a fazer conteúdos exclusivos para o online dou-te um exemplo existe um espaço na redação uma espécie de um estúdio na redação que é o espaço do ao vivo em que se falam sobre assuntos da atualidade num espaço e um conteúdo que só está apenas disponível no site do Expresso eu acho que lá está relativamente depois ao print mesmo eu acho que é esse o caminho eu acho que cada vez mais é tentar não só envolver o vídeo que eles já tinham vindo a fazer e há muitos conteúdos exclusivos conteúdos multimédia do Expresso que podem ser lidos e depois têm o apoio multimédia mas lá está esta coisa da voz eu também acho que é muito muito importante eu por acaso gostava de agora de perceber o que é que vai acontecer há alguns podcasts porque acho que por exemplo estávamos a falar do Clubhouse eu tenho a certeza absoluta que muita gente vai começar a ter clubes e salas no Clubhouse que se calhar também poderão ser uma extensão daquilo que já têm eu já estive em várias salas em várias conversas quer nacionais quer internacionais e obviamente nós não não estamos não podemos perguntar a todas as pessoas olha que idade é que tu tens mas curiosamente das vozes que eu tenho ouvido e das pessoas que efetivamente se apresentam e dizem em idade lá está para mim até agora tem sido curioso perceber que eu não vejo aqui miúdos e eu acho que se calhar nós não vemos aqui miúdos por duas razões primeiro lá está porque tu não podes lá deixar o teu like nem deixares lá obviamente é assim eles conseguem de imediato perceber o following porque vem a sala a encher por assim dizer mas sabes o que é que eu acho eu acho que a geração mais jovem é tão nativa de text não é? de pegar e de mandar SMS ou Whatsapps ou o que seja que eles têm muita dificuldade em falar face to face aqui não é face to face mas falar em local eu vejo por exemplo com estagiários que chegam ao meu departamento ou algumas pessoas mais jovens eu sou mentora no Politécnico de Setúbal e para além de ter os meus mentorantes faço alguns workshops e eu vejo a dificuldade deles numa coisa tão simples em pegar no telefone e resolver um problema eu às vezes sou capaz de dizer a um estagiário olha preciso que me trates disto assim assim e passado uma hora eu pergunto então já está tratado ai eu mandei o mail mas ainda não responderam não me mandes mail pega no telefone e fala com a pessoa e depois sim pões no mail olha conforme conversa telefónica x, y, z e portanto eu não sei eu se calhar até posso estar a ver a coisa mal e se calhar por o facto do Clubhouse ser invite only se calhar os convites ainda não chegaram a estas gerações mais jovens mas eu acho que se calhar isso pode ser um ponto relevante relativamente ao facto deles ainda não estarem aqui mas eu estou a adorar o Clubhouse eu acho espetacular esta coisa de hoje em dia todos nós podermos ser criadores de conteúdos todos nós e é interessante também perceber que estas gerações mais jovens são criativos na forma de financiamento dos seus conteúdos ou seja eles não dependem só de publicidade como dependem os meios tradicionais eles como são tech savvy eles vão à procura de crowdfunding vão à procura de business angels vão à procura de venture capital eles arranjam maneira de conseguir financiamento em todo o lado e portanto eu vejo no futuro eu acho que olhando também um bocadinho para aquilo que as startups estão a fazer e a importância que as startups dão a valores e a company culture e a felicidade no trabalho eu vejo cada vez mais as empresas a fazerem concorrência aos médias tradicionais porque eles vão perceber que eles precisam de visibilidade e lá está nós conseguimos a visibilidade com a criação de conteúdos não é? a autenticidade transparece mais facilmente porque repara se eu estiver a ler um artigo escrito do Expresso eu dou a intuação que eu quiser a minha leitura ou seja não sei se eu estou a fazer sentido isto é a mesma coisa como por exemplo há muita gente que me diz assim eu estou viciada em audiobooks eu dependo dos audiobooks porque se for uma história não porque ela é contada por um narrador e portanto a voz é sempre a mesma agora se estivermos a falar de um livro sei lá olha um livro do Richard Branson se calhar eu gostaria de o ouvir com uma só voz e de preferência com a voz do Richard Branson ok? e portanto eu acho que esta coisa do Clubhouse de repente qualquer pessoa poder vir para aqui seja um anónimo um jornalista uma figura pública um CEO de uma empresa é tão bom nós ouvirmos de viva voz essa pessoa a falar o entusiasmo dessa pessoa eu acho que as emoções passam muito facilmente através da voz e tu nem sequer precisas de recorrer a vídeo eu acho que lá está o tu poder juntar a conversa eu quando me juntei ao Clubhouse eu senti-me como se estivesse no Web Summit literalmente só que num Web Summit melhor porque no Web Summit tu vais de sala em sala e de palco em palco e ouves um bocadinho e às vezes a temática é muito boa e depois tu sentas-te lá e os moderadores são uma seca como acontece o contrário às vezes tu não dás nada por aquela temática mas a pessoa é tão engaging e envolve-te tanto que pensas tipo olha espetáculo vou ficar aqui mais um pouco e lá está eu no primeiro Web Summit fui pelo conteúdo e pela aprendizagem nos Web Summits seguintes fui pelo networking e esta coisa do Clubhouse permite o mesmo que o Web Summit permite a aprendizagem permite o networking com a vantagem que tu podes subir ao palco num Web Summit não podes subir ao palco não é? não ser que sejas um maluquinho que era para lá saltar podes fazer a tua pergunta mas eu de repente acho que isto é assim todo um mundo novo em que olha eu falo por mim eu já pensei vezes em conta tipo apá gostava de fazer um podcast mas depois penso assim apá dá tanto trabalho e investimento e tenho que comprar material e depois não sei em que plataforma é que vou colocar e se a plataforma é gratuita ou se posso se tem opção paga é preciso quase tirar um curso para fazer um podcast na minha perspectiva que eu nunca fiz um podcast e de repente quando isto apareceu pensei assim uau eu não preciso de podcast nenhum eu posso vir para aqui fazer o meu club fazer a minha sala com as temáticas que eu gosto até nem preciso fazer nada e posso juntar-me à conversa de outras pessoas que pensam o mesmo que eu ou que têm os mesmos gostos ou alguém com quem eu queira aprender e por acaso é giro que já aprendi muito já estive em salas nacionais já estive em salas internacionais salas internacionais com muita muita gente com muita gente famosa já estive em salas com pessoas do Shark Tank americano já estive numa sala com o Gary Vaynerchuk em que ele falava sobre sports cards quer dizer isso é uma coisa que só existe na cultura americana e ver a quantidade de gente que lá estava brutal sendo que eu ainda pensei em levantar a mãozinha mas eu não sei muito sobre sports cards mas eu tinha muita vontade de falar com o Gary Vaynerchuk quem diz que o Gary Vaynerchuk com outra pessoa qualquer e vou dar um exemplo no primeiro dia de Clubhouse até me rio um bocadinho com o Rui Maria Pego e foi muito giro perceber que uma senhora levantou a mão para falar e a senhora estava maravilhada senhora quase da minha idade ela era professora de alemão e inglês professora do secundário 52 anos e ela estava altamente maravilhada porque estava a dizer eu amanhã quando fizer as minhas aulas de zoom os meus alunos não vão acreditar que eu estive numa sala ou que eu estive em palco com o Rui Maria Pego com a Raquel Strada com a Sónia Balacó e com tantos outros não é? portanto isto permite-nos uma coisa que se calhar se calhar a senhora até era ouvinte do Rui Maria Pego na Mega ou na Comercial ou já ouvia na televisão e nunca tinha tido acesso imediato a falar com o Rui e quem diz com o Rui diz eu, tu todos nós que estamos nesta plataforma de repente podemos falar com pessoas que nos inspiram ou que têm de alguma forma sido nossos mentores e o facto de nós não termos uma câmera apontada faz com que nós podemos lá está ser um bocadinho mais genuínos porque lá está eu ainda ontem estava a ouvir uma conversa não sei se vocês já se aperceberam mas isto há grupos que estão abertos grupos não salas conversas que estão abertas há horas há horas e horas e horas intermináveis e eu ontem estava a ouvir uma conversa com grandes nomes de coaching internacional e era giro porque às tantas um deles aparece de repente na conversa e estava a dizer bolas eu adormeci e acordei porque tinham os fones ao lado e estava a ouvir alguém a falar e não estava a perceber o que é que estava a acontecer porque as pessoas às tantas mantêm-se na sala tiram o som do telemóvel que é para a sala continuar aberta não é? mas isto para dizer que o facto de esse senhor provavelmente estar de pijama na cama e não ter que se preocupar não só com a sua imagem mas com o que está por trás dele em termos de cenário não tem que se preocupar em escolher uma parede branca ou pôr um filtro de fundo não é? Permite uma descontração completamente diferente que o vídeo se calhar não não deixa e lá está isto tem sido muito interessante perceber a forma como cada utilizador adapta a plataforma aquela que é a sua necessidade eu acho que as coisas poderão manter-se mas vai haver cada vez mais vai haver integração dos chamados média tradicionais porque se tu pensares que sei lá há 40 anos ou há 50 nem sei quando apareceu a televisão achavam que a rádio ia acabar neste momento estamos aqui a dizer que a voz está novamente a ganhar força não é? Porque lá está era o que eu te estava a dizer nós vivemos uma vida tão rápida não é? Temos tanta coisa a acontecer e a pandemia só veio carregar-nos se calhar um bocadinho mais não é? Que as pessoas precisam de otimizar o seu tempo e portanto enquanto eu estou a cozinhar eu posso ouvir rádio eu não quero estar a ver Netflix quando estou a cozinhar porque posso perder ali um momento chave na série que estou a ver assim como posso estar no clubhouse quando vou dar a minha caminhada à hora de almoço ou quando estou a fazer exercício físico não é? Portanto eu acho que tudo o que existe neste momento vai se manter mas obviamente vai se adaptando à realidade e à forma em como as novas gerações vão consumindo conteúdo porque lá está se nós pessoas da nossa geração tivemos que tirar cursos para aprender a fazer isto seja estar em frente a uma câmera escrever filmar editar hoje em dia não é preciso tirar um curso porque antigamente para fazer um direto tinha que vir um carro de exteriores com não sei quantos profissionais aquilo que custava uma batelada de dinheiro e hoje em dia está na palma da mão não é? Eu fiz um curso super interessante João um curso online de Mojo Mobile Journalism com um tipo chamado Youssef Omar acho que é assim que tinha o nome dele em que o jornalismo dele era tudo o que ele fazia era através do Snapchat e de uns óculos de uns spectacles próprios para o Snapchat tem a câmera ou seja se calhar eu vou estar a dizer isto e há muita gente que não sabe do que é que eu estou a falar mas depois se quiserem googlem eu quando comecei a ver o trabalho dele fez-me lembrar o teledisco do Smack My Bitch do Sprudgy lembras-se desse teledisco não é? Pronto e portanto eu quando comecei a ver o trabalho dele em que ele era os meus olhos é pá espetacular com a vantagem de que ele fazia jornalismo com pessoas que não queriam dar a cara e que os filtros do Snapchat permitiam essas pessoas dar a sua voz dar o seu testemunho com a cara tapada com o filtro do Snapchat fosse a coisa mais ridícula até podia ser com a cara de um unicórnio pá e portanto este este jornalismo do cidadão esta criação de conteúdos do cidadão é espetacular porque quantas vezes não acontece olha eu há pouco tempo estava a fazer um conteúdo para um cliente para uma marca e ia num carro da SIC um carro identificado da SIC e nós estávamos à procura de um lar de um lar da terceira idade e de repente a população veio chamar-me e tipo é para ali é para ali é para ali ok fui atrás das pessoas e quando chego lá era um incêndio e eles estavam à espera que eu tirasse o meu equipamento e que filmasse o incêndio e eu não tinha equipamento sequer para filmar incêndio coisa em cima nenhuma eu ia filmar um vídeo institucional e às tantas eu disse-lhes tirem o vosso telemóvel e ponham-o nas vossas redes sociais ah mandamos para a SIC não, não tem que mandar para a SIC e hoje em dia nós ficamos a par de notícia ou de um acontecimento ou de um conteúdo mais rapidamente através das redes sociais não é? quantas vezes não acontece uma notícia ou um conteúdo que vai parar a uma rede social tornar-se uma notícia não é? isto é, lá está é o tal jornalismo do cidadão e lá está o facto de hoje em dia todos nós podermos ser criadores de conteúdos e hoje em dia não é dada aquela importância ao value production não é? se eu tomo uma atilhada se não tomo uma atilhada se o cenário é bonito se é não sei o quê se o ângulo está certo se o áudio está bom o áudio já não interessa nada se eu há uns tempos atrás quando vendia conteúdos pediam-me em 4K e em 8K às vezes coisas filmadas com um telemóvel tem tanta relevância ou mais ou mais depressa se torna viral do que um conteúdo em que foi investido ali milhares e milhares de euros não é? até a próxima E aí